E a Xuxa está bastante preocupada. Ela tá raivosa, ela tá em pânico. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque, segundo uma reportagem do site Pleno News, Xuxa ataca Maurício Souza e diz que o gado devia viver junto. Também fala que a apresentadora reclamou de posicionamento conservador do atleta. Decepção pra esquerda no Brasil. A reportagem vai além e fala que a apresentadora Xuxa Meneghel, de 58 anos, foi uma das famosas a disparar críticas contra o jogador de vôlei Maurício Souza. Em suas redes sociais, a veterana condenou o atleta por suas frases ultrapassadas. Ultrapassada é a Xuxa. Realmente, pé de pano. Concordo com você em sua análise. Também fala que ela ainda se referiu aos apoiadores de Maurício como gado e sugeriu que os conservadores vivessem todos juntos. Você é gado, pé de pano? Eu não, eu sou cavalo. A Xuxa confunde cavalo com gado, gente com robô. É uma confusão total. Fala também que o mais vergonhoso é saber que o gado aceita e segue preconceituosos, racistas e homofóbicos, em nome de Deus e da pátria. O ideal seria se eles vivessem todos juntos, em um lugar, só uma tribo, e deixassem nós vivermos em harmonia, sem julgar nada e nem ninguém, respeitando as nossas condições, escolhas, desejos, coisas que eles nunca vão fazer. Fala que na avaliação, a apresentadora, o Brasil está retrocedendo ao endossar opiniões como as de Maurício. Fala também que a única coisa que posso dizer é que o mundo está andando para frente e nós estamos voltando séculos atrás. Que vergonha! Digitou Xuxa. Também está disponível aqui a mesma reportagem no site Metrópolis, onde fala Xuxa detona Maurício do vôlei e sugere que gado se isole no mundo. Aí tem até alguns prints aqui, né? A gente pode ver os prints aí, né? O mais vergonhoso é saber que o gado aceita e segue os preconceituosos, racistas, homofóbicos, em nome de Deus e da pátria. O ideal seria se eles vivessem todos juntos, em um lugar, só uma tribo, e deixassem nós vivermos em harmonia, sem julgar nada nem ninguém, respeitando as nossas condições, escolhas, desejos, coisas que eles nunca vão fazer. A única que posso dizer é que o mundo está andando para frente e nós estamos voltando séculos atrás. Que vergonha! Que vergonha! Isso aqui é o que disse a Xuxa, né? Então a Xuxa está muito, muito, muito brava, pé de pano. Ela está surtada. Ela continua confundindo o gado com o cavalo! Está certo, pé de pano. Uma confusão total. Então é isso, pessoal. Parece que a Xuxa está um pouco insatisfeita com o Maurício Souza. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse a Xuxa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí! Faço como o pé de pano disse. Muito obrigado! É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!